O que é que acha? Os meninos da minha filha, na roça não. Na roça é tudo natural. Sem batom, sem nada, vestidão lá embaixo, cabelão compridão, tudo natural. E o que você acha agora da mulher usar maquiagem? Eu prefiro, não, não sou contra, mas prefiro da minha época. Ah, é? Natural. Mas são, acho que com maquiagem... É natural, filho. Mas com maquiagem... Maquiagem é de muita mulher, filho. Ah, não. Mulher é aquela sobeira, tudo... Na roça eu não tinha ainda, a mulher era bem tratada. Tudo natural. Não tá, mas agora não é mais. Não tinha balada, não tinha nada, não tinha negócio de balada. Escureceu, cama, só os... Pode ver que é de oito, dez filhos os carnavales, digamos. É porque escureceu a cama. Aí só fazia a filha. Agora os ricos, agora... Sem dinheiro agora... É bairro, é boate, é praia, é onde... Tá curtindo, filho. Pobre não tem dinheiro pra curtir. Então escureceu a cama, só o rico. Eu vi que o pobre tem esse filho. Eles são também ricos, não tem filho nenhum, filho. Eles são um gato-cachorro. É? É? Tem filho nenhum, só um... Para não cuidar que eles acham ridículo. Mas já escureceu vários ricos. Vocês são loucos. Porque tem um casalzinho dos filhos. Não é pra deixar o saco. Não posso sair, não posso passar... A gente tem saco. É? Já falou. Não.